Oi, senhor, pare menos essa chuva pra salvar menos. Este colchão, senhor, que é o que nós temos pra dormir. Olha isso. Tá me trocado, c******? Se quiser, passa pro outro lado. Aí, ó, pra que ir pra praia? Se a praia vem até nós. Uh, vai ter onda. Asfaltinho aqui não aguentou a chuva, não. Isso aqui foi só na chuva de hoje, hein, povo. Nós vamos ficar sem asfalto, meu carinho. Asfaltão, ó, vai embora, né? E sobre a situação do asfalto, gente, do escoamento da água, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura ali da cidade ocidental, mas até agora a assessoria de comunicação não atendeu as nossas ligações.